Uma pessoa que eu conheço que é muito por dentro do que acontece no segmento de papel, certa vez virou e falou pra mim que Klabin abaixo dos 20 é o jeito mais barato de comprar terra no Brasil, porque ela tem muita área, e áreas em lugares nobres, como Paraná, São Paulo, onde o preço por hectare é mais caro, pela logística que tem aqui no estado, pela qualidade da terra. Então, eu acho que o valor de mercado dela hoje deve ser inferior ao valor dessas terras. Não acho que ela vai vender, mas se você tá comprando a empresa pelo valor da terra, acho que pode ser interessante. Ela comprou essas áreas ao longo da sua história, e hoje essas áreas você não encontra mais tantos milhares de hectares disponíveis num estado como o Paraná. Então, eu acho que é uma empresa interessante. Agora, ela sofre com a oscilação do dólar, sofre com a oscilação do preço da commodity, e isso impacta no resultado dela. Agora, quando subir tanto o dólar quanto o preço da celulose, a tendência é que o resultado seja melhor. Eu gosto da empresa, acho que ali abaixo dos 20 é um bom ponto de entrada.